Gente olha, agora o seu problema acabou Com a sua lavadora que não tinha pressão Olha aí ó, o resultado aí ó Eu mesmo fiz o próprio bico do jato da lavadora Trespitão Acompanha comigo aí E pega aí a dica aí do bico do jato da lavadora Trespitão Passa você mesmo o bico do jato aí da lavadora Trespitão O interessante é que fiz aí ó Esse bico aqui e mudou a pressão aí da minha lavadora Aqui na minha cidade eu não consegui encontrar o bico Então fui obrigado eu mesmo fazer O bico da lavadora Trespitão Deixa eu mostrar aqui pra você ó Olha aí ó, tá vendo? Buraquinho ó Esse buraquinho aí ó Já resolveu aí Mudou a pressão completamente aí da minha lavadora aí Passa você mesmo aí O seu bico do jato aí da lavadora em Trespitão Olha aqui gente, se você mexeu nessa regular aqui ó Trocou os arreparos nessa regular e não ficou bom As válvulas estão trabalhando beleza? Porque as válvulas já trabalham aqui ó As válvulas trabalham nessa frente e aqui em cima aqui ó Essa parte de cima aqui e a parte da frente Então se você pegou, trocou válvulas Trocou válvulas, trocou os arreparos daqui Que faz a regular da pressão E não ficou bom Não tem que trocar É o bico lá também A lavadora aqui é uma lavadora que eu já tenho muito tempo Aqui mesmo quando eu comprei essa lavadora aqui ó Ela deu um problema aqui dentro E eu mexi, tem um vídeo lá E aumentando a pressão dela Ficou top Mas é o bico, a vazão dele lá ficou aberta A parte do bico lá Aonde que eu tive que fazer um teste aí Fiz aquele bico lá E ficou bom demais Então ou você muda a frente lá do bico Coloca a vazão pra sair menos água Aquele buraquinho lá deve ser um Nem sei falar que grossura que é aquele buraco lá Mas era um parafusinho lá Uma porquinha, uma porquinha 4 É o buraquinho lá Pra dar vazão Mas viu lá que a pressão lá saiu boa? Vou mostrar a pressão lá O bico que tava é esse bico aqui ó Só pra vocês verem a grossura que é o buraco aqui ó Tá vendo? Então eu vou ter que fechar esse buraco aqui Mas esse aqui é um bico de Ele é um bico de Um metal aqui ó Eu não consigo fazer solda elétrica aqui Só solda oxigênio Então eu tenho que colocar um parafusinho aqui E fechar Só solda oxigênio Eu mesmo não tenho solda oxigênio Eu tenho que levar pro amigo meu ali Que mexe com a lanternagem Ó, vou colocar a pareada aqui ó Pra vocês verem Ficou o mesmo tamanho gente Ficou pouquinha coisa maior Olha pra você ver aqui ó A grossura Vou mostrar aqui Tá vendo a diferença? O buraco Por isso que deu essa pressão boa aí ó Tá vendo? Isso aí Mexe aí na No bico aí da sua lavadora aí Que ela vai aumentar a pressão aí Ela muda até o barulho dela Vou funcionar ela ali Pra mostrar o barulho pra vocês ó Até o barulho mudou Olha o barulho Um barulho bem alto Depois que Esse vazamento ela tá dando lá ó Esse vazamento é normal Embalador Entendeu? Mudou até o barulho Vou mostrar o que estão trabalhando Esse motor aqui é um motor de 3 CV De 220V Olha aí gente ó Vou mostrar pra vocês Que ficou o bico aí ó Tá vendo? Ficou top Olha aí ó O que eu faço aqui pra cortar água Pega o pneu de moto Aí eu coloco assim pra cortar água Esse aqui eu coloquei em forca gata Tá mais ajeitadinho Tá vendo aí ó Gente Esse aqui ficou bom hein Ficou cortando Essa peça aqui ó É do guidão de moto Esse cano aqui ó Ele passa direto aqui Na ponta lá eu coloquei uma porca Soldei Uma polca né Soldei Depois eu coloquei um guidão de moto aqui Pra ficar esse ressalto alto aqui ó Esse aqui eu vou fazer aqui só pra É até bom na hora que você aperta aqui ó Ele trava Essa borracha aqui Na hora que você aperta aqui ó Ele trava a borracha É Ficou bacana né Vou ligar aqui Vou mostrar a pressão aqui pra vocês O que deu aqui Ligar aqui Colocar no chão aqui Segurar no pé aqui Vamos lá Olha aí ó Ficou bruto hein É Direito e tudo esvasamente Olha Ficou bom Esvasamente Ó Busquei Terry ó É uma emenda da mangueira Olha a pressão Vamos colocar aqui ó Ó Ficou Ser consciente Ó Ó Ficou bom Voltando Vou ligar aqui Ó A pressão aí Vou pegar o queijo para te ligar É bom demais